É uma pauta. Por quê? Porque não está enxergando. O olho da carne enxerga. Mas o objetivo daqui não é o olho da carne. É o olho do espírito. Ah, vou casar com essa mulher. Vai me deixar feliz. Desgasta total. Porque não enxergou. E se enxergar, escolhe a pessoa certa. E a mulher que acha assim, ah, esse cara aqui, além de lindão, ele é muito carinhoso. Se apaixona todo. Casa, desgraça total. É mulher, é igual. Tudo tanto que é mulher, fala querida. Então, veja bem. Onde é que está o erro? Errou porque quis? Não. Errou porque não enxergou. O erro está nisso. Outro é um grande filho. Queria um filho meio bandido. Mas por quê? Porque a vontade pode crer todos vocês. O que menos manda na nossa vida é a vontade. Por quê? O nosso ensinamento não se trata de religião. O que é que ele tem? Então, primeiro passo, não é religião. Razões simples. Religião vem da palavra italiana, rei ligar. Ligar de novo. Por que liga de novo? Porque o ser humano estava afastado de Deus Então, no evangelho chamam-lhe pastor Levá-lo talvez para ser de Deus Não teria que eu não, isto é um absurdo Porque a base da nossa doutrina é que o corpo é algo emprestado Como poderia então estar desligado? O possível se diz em outra boca Por isso que a base do nosso ensinamento é limpar a poeira Para que limpar? Porque é impossível viver sem cometer poeira Por mais que a gente tome cuidado, poeira é todo dia um atrás do outro Então, a fundadora, a dona Lívia Nakayama disse Não se preocupe com a poeira, preocupe em limpar Porque ela já sabe que é impossível viver sem poeira E a gente fala mentira, fala malvado, ofenda, não tem como viver sem cometer poeiras Então, essa poeira limpa através de oração Por isso, quando faz a oração tem que estar concentrado no que está fazendo Aliás, é oportuno lembrar que fazer as coisas sem saber, cientificamente chama de louco Eu não chego a esse ponto Mas está dançando, não sabe porque está fazendo aquilo Eu acho que é doido, no mínimo é meio doido Está desequilibrado E muitos dançam, chegam aqui e dançam E como não sabem porque que está dançando Aliás, nem sempre sabem porque que jogam para cá e para cá Por que que faz desse jeito? Veja aqui Mão direita, mão esquerda São duas mãos que formam uma coisa só União Por isso que faz isso Quando faz isso, não pode fazer desse jeito Porque quando junta fica assim Mas tem extrema importância a oração E depois, para quem não souber, ou para quem nunca ouviu falar Eu acho que tem uma dança meio maçante aqui, não dá para entender coisa nenhuma Não dá para entender Mas para que que serve isso? Dança, chama-se dança sacra Não é fofó, não é valsa Dança sacra Para que que serve isso? Dança sacra tem um objetivo O princípio de equilíbrio humano Equilíbrio da pessoa Qualquer um sabe Aquela pessoa equilibrada O que significa? Pessoa boa A pessoa que faz, sabe o que está falando Desequilibrada é doidão, não é? Para mim é assim O cara é desequilibrado, ele chama ele de doidão Para entender isto E para receber essa bênção Se faz essa dança sacra Por isso mesmo Dança sacra Como se faz dança sacra Tem que estar concentrado Não no vizinho E nem quem está olhando não Está concentrado É no teor Que está cantando O teor da música Por isso vocês podem perceber Que a dança sacra Tem motivo para essa dança Primeiro Se destina para cego Não enxerga nada Não precisa enxergar Por cantar as palavras Então serve para cego também Mas eu não sou cego Eu enxergo Mas eu sou surdo Então Para isso tem gesto Portanto esse gesto Tem um significado Quando sai com esquerda Tem um significado Sai com direita Tem outro significado Então não se pode fazer dança De qualquer jeito E depois O que eu vou lembrar Que dança se faz Para olhar Não se faz para a plateia Que está olhando Então não se preocupar Se está errando Ou não está errando Não se preocupar com isso É dançar com o Espírito Agora Colar o vizinho Não é aconselhado O vizinho Não é acabamento também Então se o vizinho For infeliz Vai ser infeliz também Não Tem que ser individual No caso Errou 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 E não pensar Ih, aquele erro Porque vai errar o seguinte Agora Então Esquecendo agora Já foi E O que que deve fazer então Para não cometer erro Por exemplo Para quem vai Ser escalado Para dançar no peixe Seguinte Em casa se treina Em casa se treina Chega aqui De olho fechado Tem Absurda Certeza Tranquilidade Espiritual Que está fazendo Porque Olha para o vizinho Está traindo E traição É Eu já falei para todo mundo Tem de que o Lei da natureza Traição Vai colher Traição Enganação Vai colher Enganação Por isso Para quem Dança Sacra Não se destina Só para quem Está aqui em cima É preciso dançar Quem está em baixo também Só que Dança espiritualmente Para isso É preciso entender O que é Agora tem esse Livretto Que eu dei uma olhadinha Mas infelizmente É quase incompreensível Porque Foi escrito Possivelmente Por pessoas Que não entendem bem O japonês E não entendem bem O inglês Então é preciso interpretar Porque Se vai Tentar entender O que está No livro Seguramente É quase impossível Porque Não tem sentido É muito Abstrato É preciso Dar um conteúdo Nisso Então Quando souber Para que serve A dança É preciso Equilíbrio E daí Equilíbrio Significa O que eu preciso Preciso ter Senão Fica desequilibrado Eu quero aquele cara Não ter dinheiro Então Vontade E o dinheiro Não está matando Está desequilibrado Quero ser feliz Não é feliz Está desequilibrado Quero ter descendente Marinho Arruma um tranqueira Mulherinho Que não vale nada Está desequilibrado Também Então Dança É algo Para treinar De coração Treinar De coração Porque O Ayala Sama Pagou Muitas prisões Ensinando isso Na certeza De que Esse resolve o problema Então Ela não Conjuntou Passar por Essas primações Sofrimento Por algum motivo Tem certeza Essa que salvou E que tal A dança Sem saber Isso é lamentável Coitada O Ayala Sama Caramba Eu sacrifiquei Tanto Para não se salvar Você não está nem dançando certo Está dançando Olhando para o vizinho E muitas vezes Ao invés de esquerda Sai para a direita Então Para quem? Observa Quando fala em Deus Pode ver Sai para o pé esquerdo Mão esquerdo Porque Esquerdo Significa origem Pode ser Pode ser preto Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Amarelo Qualquer que seja Raça Sexo masculino Está no lado esquerdo Origem E a mulher Mulher Está no meio Por que está no meio Equilibra Exatamente Esse homem Que está meio fora Da regra Por isso Mulher Nasceu para equilibrar Qualquer homem Fala que Esse homem aqui Mulher Meu marido É morteiro Ah E onde está o defeito? Ele vai buscar no guate Outro homem Ah Já é mais trabalhoso Mas se vai buscar outra mulher Qual é o trabalho? Você não é mulher Há algo diferente que existe O que que é? Qualquer mulher deve guardar isso no fundo do coração Não existe raça Mais idiota Do que homem Não existe Não existe Um homem Olha Já me chamaram por vários anos Que eu era boateiro Não sai do boate E não saia não Eu ia todo dia Por que? Pouco dinheiro Eu ia conseguir lá Porque acabou de formar Afogado Não entendi nada Então alguma coisa preciso fazer Então estou lá no boateiro Então Comentário Para arrumar mulher Ele disse que o cuidado era enorme Fama geral Então chegou a ter Ele não sai de lá Bom Então ele também não sai né Porque vou falar que eu estou sempre lá Porque ele está lá Mas acontece que Eu ficava lá Para receber o trocado para sobrevivência Mas a pessoa que olha E está lá Está mesmo Só que está com outra finalidade Mas Quando passa para o ouvido do próximo Sempre interpreta de forma nociva Nociva Para aquela pessoa Por isso eu quero lembrar Eu sou suspeita Porque eu sou homem Para as mulheres Principalmente Por que? Quando se fala em fofoca Existe um homem fofoqueiro Mas como regra A mulher a quantidade é maior E saiba de uma coisa Fofoca Vai arrumar Marido traiçoeira Razões simples Por que isto? Porque sem mente é de traição Está falando do doutor Chico E não me deu defesa Não é possível Me atacar Sempre está com defesa Depois fala para esse Fala para A Para B Olha para o doutor Chico Aquele cabra que é Não sai dando Watcher Cara Já parece do jeito Ele nem me conhece Já criou esse juiz Ao meu respeito Porque alguém falou E veio minha situação Estou sendo atacado Sem direito A defesa Por isso Pelo amor de Deus Evite fofoca Porque a fazer fofoca A não ser que fala para a pessoa Mas se fala para a pessoa Não é fofoca Fofoca Aquele que fala de trás É Fica dando facada de trás É traiçoeiro Por isso Quando pensa Vou acertar esse homem Essa mulher Não vai acertar Por que? Semente de fofoca Ele é traiçoeiro Depois culpa o homem O homem não tem culpa nenhuma Por que? Na nossa doutrina Diz que o homem tem essência de água Que formato você quer? Garrafa Então coloca dentro da garrafa Em vórtula É mulher Não coloca no penico do banheiro Não Coloca água Queira ou não queira Vai tomar formato de penico Então toda vez Na nossa doutrina Toda vez Que um marido não for ideal Tem um culpado É a mulher Ou ela fofocou muito Por isso que está Arrugou traiçoeiro mesmo Agora Como é que um teinidiano Uma moça Que realmente Quer arrumar Mas exemplar Tem uma forma De que forma? Conquistar o homem Mais burro que existe no mundo Chama-se pai Conquistar o pai Não conquistou o pai Quer conquistar aquele doutor Está querendo muito Não está nem conseguindo conquistar Puta cara idiota Que está doida para ser conquistada Nem esse conquistou Agora quer conquistar aquele cabra bom Onde tem dezenas de moças atrás dele Está querendo muito Querendo muito Então conversar Conquistar o homem Mais fácil É conquistar Chama-se pai Ele mesmo Se for fumante Leva uma maça de cigarro E fica doido Contente Ele toma uma cervejinha Leva uma latinha Ele fica muito contente É muito fácil de conquistar E nem esse homem É capaz de conquistar Agora quer conquistar Aquele que tem um monte de fila De homens Mulheres atrás Cada uma mais bonita que a outra Está querendo muito Por isso tem de buscar A essência da coisa Por isso que No ensinamento Atenitiano Ensina Regra da natureza Por isso É uma filosofia de vida Que não precisa acreditar Crença precisa deixar de lado Pronto feijão Nasce o que? Não precisa acreditar Vai nascer feijão Pronto traição Vai nascer o que? Vai nascer traição Não precisa nem E se orarem Aí pode até piorar Porque está pedindo aquilo que Pronto feijão Quer que nasce milho Agora há pouco Vocês dançaram Não faça pedido Desarrasgo O que que é isso? Pronto feijão Quer que nasce milho E se orar muito? Continuar sem feijão Então só tem uma forma De modificar a nossa vida Modificar comportamento E para modificar comportamento É preciso saber Mudar o que? Aí eu pergunto Mas o que é que você está precisando? Ah, eu não passo no exame Por que? Ah, eu penso que a letra A É letra B Está sendo enganado e tal E quem que enganou? Você mesmo que foi e se enganou Você que se enganou Quem mandou você escolher? Foi você que escolheu Veja bem onde está a semente Como regra É pessoa que não dá muito direito ao próximo explicar Fofoca ele desses Ou outro Ah, eu estudei aquele cara para falar isso Mas sabe que eu não concordo com ele? O que que acontece? Jogou no mundo mind Não concorda Se não concorda tem que falar com atenção Tem mínima de bondade Ah, eu vou explicar para você que eu não concordo por causa disso Sentimento de ensinar Esse sentimento de ensinar Nós chamamos de conexão Primeira coisa que vai conectar Com relacionamento com boas pessoas Segundo Com dinheiro Terceira Vida Então tem três essências da conexão Então toda vez que vocês tiveram oportunidade Não espere outro falar bom dia ou cumprimentar Fale primeiro Porque se eu falar bom dia Outro fala bom dia Essa pessoa não cumprimentou Veja bem Respondeu ao meu cumprimento Então cumprimentar Então cumprimentar É aquele que fala primeiro Conexão Vê o tijolo da rua Na calçada Ah, esse tijolo pode atrapalhar Um cego pode atrapalhar Pode tropezar e pode morrer Então se você tiver Esse espírito de salvar o próximo Pega aquele tijolo E desloca para outro lugar Pode ser que nunca saberá Que salvou uma pessoa que seguramente ia morrer Tropeçando aquele tijolo Não saberá Não saberá E também se não tirar Não saberá também Por sua omissão morreu uma pessoa E isso vai indo Porque como o espírito não falha E leva isso por milhares de anos Vem por onde? Gerações Se eu pudesse escolher Eu teria escolhido Um pai poderoso Famoso Mas não Pobre Labrador Estourado Que prazer Se eu pudesse escolher Jamais teria escolha Mas acontece que minha escolha Não tem prevalência Não tem valor nenhum Tanto é verdade Que basta vocês imaginarem Não tem uma pessoa que não quer ser feliz Todos querem ser feliz E por que não é? Já está na hora de perguntar isso Se você quer ser tanto feliz Por que que não é então? É porque querer Não é decisivo O que é decisivo O que é decisivo? É razão Razão Sim Plantou feijão Não vai ser feijão Plantou felicidade Vai colher felicidade Mas eu não quero ser mais feliz Mas vai ser feliz Na mar Porque plantou É planto dentro do espírito Ninguém vai colher por você Ninguém vai te furtar Só você que vai te furtar Tanto é verdade Que vejam Nas igrejas Porta da igreja Mãe Principalmente mãe Dá aquele abraço Na filha Filha vestido de branco Verdade É traição Tanto porque Tem gente que branco Acho que é pulou Preto também pulou Mas está de branco A mãe abraça Filha seja feliz Isso aqui e tal Daqui dois Três meses Está procurando dois filhos Para que? Para de morte Meu Deus do céu O que mais acontece É de morte Entre um ano A três Um entre três anos Passou de três Já começa a demorar um pouco mais O erro Exatamente porque Antes de casar Tenta agradar Não espera ser agradado Ah, isso aqui A moça adora Então vou levar A rosa Ela gosta Vou levar a rosa Quer dizer Está concentrada Em agradar A moça é a mesma coisa Ele vem Ele gosta de batom É É Esse bruna Ai, vou passar o bruna É, esmalte bruna Objetivar Agradar Quando casa vira Contrário Exatamente o contrário Ou você como marido Nem isso que você faz Idiota O vizinho faz muito mais Quer dizer Agora inverteu tudo É óbvio Que vai dar uma errada Então tem que ser Mais autêntico Por exemplo Se for homem Olha pra mulher E fala Você Deve ter recebido Milhares de cantadas Muitos homens Deve ter cantado Já que você me escolheu Eu vou provar Que não vai se arrepender Esse é o mínimo De sentimento Que o homem tem que ter E a mulher É a mesma coisa Ó você É um cadáver É lindão Isso aqui e tal Cheio de grana Inteligente Quantas moças Não mostrou bem Um monte de moças Mostrou bem Mas já que eu For escolhida Você não vai se arrepender Casamento é eterno Casamento é eterno Com certeza Etero Esse casamento é eterno Agora Maior erro que se comete Na vida prática Se for moça Ou moço Tenta conquistar Sexo oposto Com a beleza Que beleza? Exterior A cruz é quase Estourando daqui Muito cheio Atrás Estão ereditados Estão balançando Pra lá pra cá Acaba conquistando Só que esqueceram De um detalhe Conquistou como? Com a beleza Você é rúmica, bonita Olha o perigo agora Quantos anos até tem? Tem 18 Então dá pra conquistar Mas daqui a 50 Está com 23 E a outra que Estava com quase Fralda Já está meio Caprichado Vai concorrendo Com o pessoal Perigosa agora E depois fala Que o homem é mulherengo Não é mulherengo Homem idiota Botou dentro No pinico Qual é o pinico? As mulheres interpretam Mal o homem Homem age por instinto Mulher age por Emoção Emoção Olha Mulher é emocionante Tem mais emoção Por isso que Tanta na dança sai Veja bem Mulher dança no lado direito Homem no lado esquerdo E não é por acaso Aqui nada se faz por acaso Vê de cara que mulher é braço direito então O que que significa braço direito? Braço direito Ser pessoa Indispensável Como se torna pessoa Indispensável? Preocupar com o que ele precisa Ah Ele está com caro bem feio Está meio mal humorado Eu ia pedir dinheiro Mas não vou pedir Vou pedir outro dinheiro Depois outro dia está sorridente Olha bem Mila 500 reais Dá 50 Mulher foi muito marrom Ele ia enfiar naquele lugar Mas Veja bem O que que aconteceu? Sétima providência A Penidiana Ela cortou Cortou o que? Olaça com 500 Daí Mas muito idiota Agora ele não deve mais nada Porque olaça com o que não quer Olaça com o que não quer Então veja Se fosse mais inteligente E se fosse inteligente Ela ia fazer o contrário Me dá 500 meu amor Me dá 50 Brigadão Mas como eu preciso de 500 Quando você vai completar Agora o problema jogou tudo em cima da penha Ele está devendo agora Porque Ela pediu 500 Deu 50 450 A mulher falou Quando você pode completar E não mandar enfiar naquele lugar Porque ela ia e lasca Então não tem dinheiro Veja bem Não trabalha com crença Trabalha com essência O que é incontestável Portanto Para as pessoas que querem ser felizes Que é todos Pensar no seguinte Como deixar o outro feliz Está plantando felicidade Então coisa mais fácil Para quem não quer gastar dinheiro nenhum Qual o passo que se faz o outro contente Sem gastar dinheiro nenhum Elogio Elogio sincero Não vai falar Falsamente Porque aí piora mais E como é que dá para elogiar O cara não está com nada Mas basta observar Algum ponto ele tem que ter qualidade Não é possível que não tenha nada Procura algum ponto que ele é melhor Então Essa parte Elogio É uma forma Se for mulher Não precisa se preocupar muito Em passar produto Passar batom Não precisa se preocupar muito não Porque de dentro que fica bonita Aí os homens não querem largar de jeito nenhum Porque o homem não está atrás muito de aparência Está atrás de conteúdo da mulher Porque a aparência vai no bote Lá tem muitas mulheres bonitas Mas não tem nenhum homem Que vai lá Alguma casamento não E eu não conheço nenhum Trabalhando Não tem nenhum homem Que vai lá Caçar mulher para casamento Vai lá para receber elogio Amassar um pouquinho Receber uns carinhos É para isso Então Nós que somos tendiquianos Se preocupa muito Razão da verdade A razão Então A dança sacra É princípio de equilíbrio A oração Fazer com muita Muita coragem Muita certeza Vou limpar a poeira Porque se limpa a poeira Não quer dizer que vem sorte Mas vai enxergar E se enxergar Agora não erra Erra porque enxerga Portanto Para quem quer ser mais feliz Como primeiro passo É deixar o outro feliz Não quer gastar nada Elogio É um desses Mas tem que ser autêntico E ser útil Extremamente importante Tem que ser pessoa útil Ao próximo É a meta mais importante Do ser humano Ser útil Tem que ser autêntico Aí fala assim Toma Mas como é que eu faço Salvando os outros Que se salva Nossa doutrina Como é que eu posso salvar Nem eu estou salvo Vai basta fazer uma pergunta O que que você faz Trabalha Para você Não Trabalha na fábrica Veja Ele está salvando a fábrica E por isso tem retorno Só que não caiu a ficha Então não consegue pensar Exatamente isso Vai a ficha Vai comprar Alguma coisa O que eu tenho percebido Que os penicheiros Não façam isso Vai escolher Fica a palpa Escolhendo Tem que escolher com espírito Não com a mão Razão é simples Está estragando o produto Do vendedor Eu toquei a mão Não estragou Com certeza Estraga Agora Estragou E não quer Vai passar O que você estragou Quer que o outro leve Está querendo muito Querendo muito Querendo muito Então Escolher com espírito E se pegou Estragado Ou não Leve para casa Por que? Se for para a oferenda Tem muitos Feirantes falam assim Ó Está chegando o nome da capa preta A capa preta A capa preta é teirinha Está assim capa Uai Por que você está tão preocupado Tão tremor Porque ele vai escolher toda a banca Aí eu perguntei E é cachorro Por que você faz isso? Ah Porque eu preciso fazer a oferenda Ah Então essa Deve estar contente Você está capando Com o produto Do próprio irmão E agora vai fazer Estragado Isso acontece muito Nos meios Nos nossos meios Está lá Esqueceu Fazer isto É nocivo Para o próximo Por que? Tem que eu dizer Que todos somos irmãos Não precisa entrar na água 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 Todos somos irmãos Significa que só tem uma origem Vem de Deus Se tem mesmo a origem Então só pode ser irmão Por isso Não prejudicar o outro irmão Está atravessando com dificuldade Está com uma sacola Atravessando o farol com dificuldade Quanto custa Oh Deixa eu te ajudar Aí o que que arranca? Muito obrigado Eu testei Por uma pesquisa Arrancar três obrigados por dia Parece tão simples, né? Três obrigados tem que ser positivo Se eu falei Um obrigado Eu preciso de quatro Porque três tem que ser positivo Mas eu falei três obrigados Então eu preciso de seis Tentei Durante noventa dias Nunca consegui passar de trinta E trinta parece, né? Não dá Ah Outra faz Eu falei obrigado Nossa vida Mas talvez o senhor não falou nada Aí piora ainda Mal educado Então eu fico com débito agora Agora Olha Ontem consegui Quarto positivo Opa Hoje três negativo Trinta dias se balancear Veja o que que acontece Nada Quase sobra Esse Olha aí Eu consciente E fazendo isso Não consegui Imagine se for inconscientemente Não consegui nunca Trinta dias sempre falhou Outro que falhou Como eu sou meio explosivo E pessoa explosiva Pessoa que estoura E quando estoura No que que mexe? Poder de extração Extrair o que? Ele se mexe com a memória É a oitava providência Mexe com a memória E se esprote Oitava Falece Olha Com você Eu não quero nada Precisa puxar o saco dele E não é um ser inimigo dele E o que que ele gosta? Veja bem Adora pessoa humilde Tem pessoa humilde Tem pessoa humilde Na boca Mas de interior É muito prepotente E tem pessoa contrária também Nossa senhora Para de ficar tão metido assim Mas fala a palavra Interior dele É espiritualmente Cada um humilde Esse é tudo Bem O que não pode É ter um orgulho dentro Aquele puto ta falando isso Aquele tal Mas primeiro ele não faz Ele só fala só Mas ele não faz Mas qual é o problema? Se fizer Mexe com você Não E por que que está se preocupando Com coisas assim inúteis? Isso nós chamamos de Cortes prefrontal Só ser humano tem Aqui Bem frontal Serve para decidir o futuro E isto Não pode gastar a toa O cara antipático Já gastou um pouco Ou hoje está chovendo De maçã Gastou mais um pouco Evitar isto Evitar isto Fazer o contrário Conservar esse Esse corpo Que serve prefrontal Com muito amor Porque é difícil É rico É muito difícil Então não pode gastar Então se o outro falar Nossa que tempo rico Ou não está demorando Tenta ou não ouvir Ou entratizar aqui Ou fazer o contrário Para atrasar deve ter motivo Dá uma Uma base em base Entende? Tem que ser o contrário Das pessoas Normais Entende? Se alguém está falando mal De outro Tentar imediatamente Entrar para reduzir O efeito Fofoca Poxico diz que não sai do watch Ele deve ser mulher em que Para a raiva Mulher em que se casar com ele Está lascado É Mas acontece Eu ouvi dizer Que ele não vai Porque ele quer não Ele tem motivo Eu não sei exatamente o motivo Mas diz que o mulher em que Parece que ele não é não Já Jogou um pouquinho de A raiva A pogueira Esse comportamento É que ele é um xai A paz e guanda Esse tipo de Se for mulher Esse tipo de mulher Vai arrumar Homem invejável Homem que tem centenas de mulheres atrás E ele bate no peito e fala assim Fora a minha mulher o resto é homem Oi bicho Tem que ser assim Não Mas não é nem assim que acontece na prática Por que? As mulheres não são exatamente Trinqueadas Entende? Não é exatamente assim Por que? Porque cada um vive situação que nem sempre é fácil de fazer também Teoria é fácil Mas fazer na prática Com certeza É extremamente difícil Portanto Como o ensinamento nosso é filosofia Não é religião Não é para ligar de novo ninguém Porque o corpo é emprestado por Deus E por que que a gente tem certeza disso? Porque não é definitivo Mas só o corpo Não é tudo que existe emprestado Nasce Cresce Feliz Em cada momento Diferente E morre Aí devolve Devolve Porque é emprestado Se fosse meu Eu não quero devolver E nem ficar de cabelo branco E nem ficar meio caraca Nada disso Quero ficar tudo cheinho Manter jovem Mas eu não mando nada Passa um pouco de creme Também não resolve muito Só gasto dinheiro só Então Quando perceber isto Tenha certeza Que o corpo não é seu E daí? E daí que se o corpo não é seu Quem emprestou? Emprestou com motivo Por acaso Emprestou com motivo Que motivo? Para ser feliz Junto com o terceiro Um apoiando o outro Um apoiando o outro É a meta mais importante Do ser humano É Contribuir Para o próximo E a única forma De ganhar dinheiro Também é assim Vai na empresa Não está fazendo nada Pessoa inútil Possivelmente Vai ser demitida É preciso ser útil Agora Vai na empresa Pessoa inútil Recebe real Agora Aí na rua A pessoa é útil Não recebe nada Não é verdade Recebe chamada Virtude Esse virtude É tipo de nota promissória Para quem conhece Tipo de nota promissória Quando vence? Não tem vencimento Vence exatamente Quando você quis Por isso Por isso Que vale a pena Atravessar uma pessoa Na rua Seguramente Pode atravessar Você está com dificuldade É dentro do ônibus A pessoa Senta aqui Esse tipo de atitude É que muda o futuro Parece que não é nada São práticas Muito pequenas Não tem que Não enxerga até Se enxergasse Todo mundo faria Mas diferença Tão pequena Não percebe Por exemplo Vamos por assim Eu sempre estou prego para os meus alunos Quer ter bom memória? Duas coisas Humildade e vontade de ajudar Humildade Mas tem que ser humildade espiritual Vontade de ajudar Essa pessoa entende menos que eu O meu rito Eu faço falar Essa pessoa entende mais Como regra Quem entende mais Fica humilhando Quem não entende Mas você não sabe nem isso É por aí É óbvio Esse não é um gesto Que eu tenho aqui Aí tem ninguém Eu falo Poxa vida Graças a Deus Eu sei pouco mais que ele O que eu posso ajudar? Não fica humilhando Não concorda com alguma coisa Que fala Então tenta falar com essa pessoa Pode salvar até Poxa Aquele que você falou Muito eu concordo Mas um ponto eu não concordo Então Vai me salvar Pode me convencer Mas muitas vezes Que ele está falando Pode estar mais errado Mas se pensar desses outros Acontece isso Aí essa pessoa acaba se salvando E por que é que não acontece isso? O que impede De falar isso? Se eu falar com ele Capaz de levar uma lavada Olha Se levou lavada Levou Eu fico assim constrangido É vergonha que causa isso Na classe Só que eu sou Eu não entendi Que vergonha Vergonha da própria voz Então não pergunta E sai da classe Sem saber também Porque ninguém pergunta E se alguém pergunta É exatamente a dúvida que eu tive Por que você não começou? Mas não começa Orgulho É que estraga a pessoa E sem orgulho É impossível de viver Tem que Doçar isso Colocando um certo limite Não aponta De ser docivo Ah Por exemplo Fulano ficou falando Um monte de coisa Mas Ele não faz Mas se ele fizer Afeta você Não E por que que você está Caçando neurônio A troca de nada? Isso a gente explica muito Exemplo final Para vocês terem A ideia De como a coisa funciona Por exemplo Evander Holyfield Ele se tornou Campeão mundial De luta livre Aquele que levou A mordida Do Do Iron Man Ele se tornou campeão mundial Mas veja O professor dele Dá até dó Por que? Velhinho Frágil Sim E ele gritava Esse braço esquerdo O que que é isso? Você não tem vergonha Está muito devagar O que que é isso? Vai rápido Gancha Está fraco Imagina se o Valde Filho falasse Então veio a você Jamais teria sido campeão Está certo Néstor Vou te esforçar Com isso que ele se tornou campeão Portanto A humildade É a essência do sucesso O primeiro passo É ter o sentimento humilde Aí ele falou Uma coisa que eu não concordo Vou ensinar ele Isso também é humildade E se levar uma lavada? Levou uma lavada Oh Eu pensei de forma errada Obrigado Agora eu vou mudar de ideia Veja que beleza Nada disso eu faço O orgulho impede de fazer isso Portanto Finalizando Orgulho é raiz de todos os males E por cada orgulho surge omissão E toda doença Boa parte Ou quase toda parte Vem de omissão Você já ouviu falar Por exemplo Diabético Excesso de sangue Não é verdade Falta de sangue Corpo não tem muito sangue Por isso ele está falado Excesso está onde? Apenas no sangue O corpo não tem E por que acontece isso? Quando chega A vez do orgulho Chamar açúcar Para fortificar o corpo Fica assim Então açúcar passa Ele foi omisso Vai, vai, vai Está fugirando Essa açúcar Cai no sangue Aí se chama de diabetes Por exemplo Eu preciso do dinheiro Não tenho Omissão Quem que está omisso? O dinheiro está omisso O dinheiro que está omisso Ah, eu acho que a letra A É letra B A letra que está omisso Ou sou eu Ficou quieto Braço cruzado Aí eu coloco que é a erva Então omissão É a essência de Produzir efeitos nocivos Então não ser omisso Por isso que o Ea Sama foi claro Ver em mim Ouvir em mim Exatamente para tirar a omissão Que ela falou isso Você viu Faça alguma coisa A pessoa está afogando Eu não sei nem nadar Eu sou bartero sem cabo Mas só olhar Não porque o Ea Sama disse Você viu Em mim O que que é isso? Oportunidade de você se salvar Não é para salvar o cara não Para você se salvar O que que foi? Eu não sei dançar Não sei nadar Eu procurou alguém Oh, você foi me socorrer Tem uma pessoa assim Açar Isso já é suficientemente O exercício da vontade divina De ter mostrado aquela situação Para ele E com isso Elimina omissão Por exemplo Vamos falar assim Eu escuto muito Uma advogada Vendo de divórcio Mas por que você quer divorciar? Ele leva dinheiro para puta Mas para mim não Então puta é melhor que você? Ah, doutor Está me ofendendo Mas está na cara que é melhor Tanto que está levando para puta E não para ela Pelo menos naquele momento É melhor Ah, não sei eu pergunto Mas ele é louco Não louco não é Então é que naquele momento Era melhor assim O espírito está fazendo isso Formou opção E qual é o problema? Exatamente Por omissão Ela não está conseguindo preencher O que ele precisa Está omisso E por que omisso? Porque não enxerga Não enxerga por que? Porque está com poeira Veja a utilidade que tem para o coração Não enxergou necessidade do marido Por que? Porque está sujo É difícil marido falar eternamente que eu te amo Por que? Homem não ama mulher nenhuma É bom saber disso Homem quer amar Então parece exatamente perfeição divina Deus fez assim Mulher quer ser amada Homem quer amar E daí? E daí mulher tem que dar condições de ser amada Agora que cumprir com o povo Precisa dar as condições Ser mulher acima de tudo Ser carinhosa Ser bondosa Um monte de qualidade Dar as condições para ser amada Aí a felicidade Felicidade é eterna Vai se torná-la pessoa Exatamente como Ou essa não quer Estou feliz para dar e vender Assim eu quero fazer Meus profundos votos a todos vocês Para tentar O que é que não está deixando você totalmente feliz O que está atrapalhando Aplica a regra Gosta daquele rapaz Gosta daquele rapaz Gosta da minha amiga Também está fora do equilíbrio Coração E lança Dança sem olhar no vizinho Dança perfeição Dança com o coração Aí começa a se equilibrar E depois está faltando conexão E para ter conexão É bondade É a primeira parte para a conexão Ter o sentimento de bondade A torre não gosta de trazer Ó Me pega essa xícara aí para mim Me pega uma cervejinha aí para mim Ó Você que quer cerveja Venha buscar Quem disse que está Absolutamente correto Quem pediu É que está errado Porque A isso chamamos de poeira Gravíssima Chamada amor próprio Eu amo demais A minha pessoa Eu vou usar os outros Para eu se sentir melhor Isso é poeira chamada amor próprio E qual é a consequência disso? Não tem grande estômago Qualquer aparelho circulatório Se tiver algum tipo de problema disso Respiração Estômago Múltiplo Dessa parte aqui Mesmo a circulação do corpo Essa pessoa com amor próprio Amor próprio Faz um serviço Faz aquele que enxerga mais O que não enxerga Deixa para os outros Amor próprio Por isso que O que não tinha Tem muitos Vagueiras Isso aqui Vagueiras E para janelas Seja o que for O ideal é fazer até escondido Melhor que os outros não ver Porque está plantando Para plantar é bom Plantar meio escondidinho Porque se não Pode virar alguma coisa Ou mostrar isso aqui E tem muita gente Quando eu fiz isso Eu fiz aquilo Plantou, está tirando Semente, mostrando Semente Mas isso várias vezes Não nasce mais Bom mesmo Pôs Atos Esconder Agora se errou Mostrar Porque mostrou Aí já Acaba Pelo menos Não puliu Semente Não replantar Não gostou Não replantar Errou Não esconder Se possível Claro Ficar divulgando Não Mas pelo menos Não esconder Só divulgar Mas não ficar escondendo muito Ok É Nesse sentido Faço meus Meus votos Para que vocês Que Sentem algum tipo de problema Qualquer problema Encontra solução Qualquer problema Essa aqui não tem problema Solução não Exceto Com relação A coisa emprestada Exceto o corpo Fala Fala Eu quero ser como Neymar Ele usa o corpo Mas se o corpo é emprestado É óbvio Que não está certo Fazer isso Pois emprestado Precisa se contentar Com o que está emprestado Então não adianta querer Treinar Que está igual Neymar E depois Se for moça Ah Eu quero ser igual Essa que está conversando De forma A Bruna Quero ser como a Bruna Vai estar Deixando com parte emprestada Parte emprestada Parte emprestada Pode mudar um pouquinho Ser fusquinha Pode passar Algum tipo de cera Deixar mais Brilhando Mas não dá Que é para merecer isso Não dá Não dá Isso é que tem que ter consciência Isso é que tem que ter consciência E se for física O que acontece Não vai ser feliz Não é verdade Do jeito que é Tem condição de ser feliz Então Então Com essas recomendações Eu quero deixar A profunda gratidão Pela atenção De ser vencedor Nesse momento E faço contas Que todos sejamos Cada vez mais felizes Para que Boiasma Fique contente Vendo o nosso gesto O único objetivo Do ser humano Boiasma disse Eu criei você Para ser feliz Porque vendo você feliz Eu vou ser feliz Então ser feliz Não é direito Muito ao contrário Ser feliz É um dever Assim faz minhas votas Eu quero deixar Meu profundo Agradecimento E o meu Muito obrigado